O meu nome é Raquel Rodrigues, estou como Business Manager na Multivision há cerca de oito, nove meses. Eu sou uma pessoa comunicativa, bem disposta, adoro genuinamente pessoas, gosto de criar relações e criar momentos. Uma super mãe, eu sinto que ela cuida bem de mim. A primeira vez que aqui entrei, fiquei de alguma forma surpresa com como é que as pessoas agiam e como é que as pessoas estavam tão confortáveis. E tu estás numa empresa onde tu podes estar confortável, seja no processo de estarem a fazer uma entrevista, seja quando me foram receber ali à porta, seja a passarem por mim e sempre a perguntarem se é que está alguma coisa. Wow, isto é possível? Isto existe? Ela é a minha manager, mas também é a minha amiga. Faz-me crescer num momento em que me dá a liberdade para genuinamente eu ser a pessoa que sou. Terem capacidade de falarem comigo sobre aquilo que tem que ser limado e trabalhado e ajudarem-me a fazer esse caminho. Não ser só um dizer-te, aqui não estiveste bem, ou se calhar aqui poderias ter lidado com as coisas de outra forma. Ok, agora vamos nos sentar e perceber como é que se calhar isto poderia ser feito. Que são as minhas causas, aquilo em que eu acredito. Eu não as deixo naquela porta, eu trago, eu passo à minha equipa, eu passo uma mensagem muito concreta. Imagina, a mim não me podem pôr um desafio a dizerem que gostávamos de ou criamos algo, para só se eu não puder. Eu tenho disponibilidade para tudo. Se é para fazer, é para fazer. Ela tem muita garra. É, para criar uma festa é para criar uma festa. Tudo, santos populares e reais. Adoro-me-se que a primeira hora reais. Então, tudo o que tem a ver com isso, para mim, é a minha festa de sonho. Desde o meu primeiro momento aqui dentro, em momento nenhum, ninguém me deixou sentir-me outsider. Ou sentir-me não parte integrante. Não só tiveram tempo para mim, como genuinamente quiseram-me conhecer, como me enquadraram em todos os mentes. De, olha, agora vamos beber café, olha, vamos lá abaixo. Não queres vir, anda lá, anda, só nos conhecer melhor lá. Nunca tinha tido isto. A Multivision é uma empresa qualquer. A Multivision é uma empresa de envolvência. Acho que é uma empresa por onde todos nós viemos passar. Para crescermos. Para sermos melhores. Para nos conhecermos melhores. Mas, para isso, é preciso estarmos num momento certo para termos essa disponibilidade. Porque aqui há entrega. Aqui há compromisso. Aqui existe um dar um pouco de nós.